Eu te darei o céu O tempo eu vivia procurar Por você, meu bem Até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém mais do que eu ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem Eu te darei o céu, meu bem E o céu, meu bem Eu te darei o céu, meu bem Eu te darei o céu Eu te darei o céu A CIDADE NO BRASIL